É minha gente, hoje vou mostrar mais uma iguaria na culinária madeira do Zanatta. Conforme combinado, vamos ver o preparo do Cudiguin ou Codeguin ou Cotetino, como é conhecido na Itália. Pouco conhecido e quase extinto atualmente. O Cudiguin é uma linguiça fresca elaborada com carne suína, couro cozido e gordura, com uma boa quantidade de temperos como alho, cheiro verde, ou seja, cebolinha e salsinha a gosto, noz moscada, pimenta e etc. Essa delícia tem origem no norte da Itália, onde é chamado de Cotetino, como eu disse anteriormente. Chegou ao Brasil juntamente com outras receitas italianas clássicas de embutidos, como a nossa famosa mortadela, presunto e outras linguiças. O Codiguin pode ser feito com porcentagens variadas de carne suína, gordura e couro suíno cozido. Sendo recomendado, a porção de 30% de carne, 60% de couro cozido e 10% toicinho sem pele. Os ingredientes são moídos juntamente com os temperos e misturados. Em seguida, todos os ingredientes são enchidos dentro de uma tripa comum. Quero registrar o valor que esta máquina de cheiro e grisa tem para mim. Eu só posso dizer uma coisa a vocês. Como tudo que eu faço, eu faço tudo de bem na minha família e valorizo tudo que eu ganho. Então, essa máquina tem um valor inestimável para mim. Essa máquina, a minha filhada avó Adesolina, a minha avó materna, ela sempre fazia linguiça, Codiguin, frigadé ou essas coisas. Então, ela faleceu e me deixou isso aqui. Na verdade, não foi nem para mim, ela deixou para a minha família. E a minha avó, eu não sei nem como e nem onde ela adquiriu essa relíquia. Eu só sei de uma coisa, eu sou muito feliz com ela e a gente está resgatando, hoje, no programa de Bem com a Vida, a antiga culinária. É resgatar coisas que as pessoas faziam anteriormente, quebrou frango caipira, aquele porco na banha, que hoje não se faz mais. Não posso esquecer de agradecer a presença e os cuidados do meu secretário, o Dr. Buxeron, que contribui sempre com muito sucesso dentro desse quadro. É uma delícia, é um tempero muito especial. Isso aqui é o tradicional tempero da vovó. Esse aroma está contagiando o ambiente aqui da casa do Zanadinha. E aí, Codinho. Tem que ver o mais, tio. Tem que ver o mais. Vou mostrar a vocês quais são as formas de consumir o Codiguin. Na verdade, existem dois tipos de degustação desse prato. Primeiramente, muitas pessoas gostam muito de colocar ele no feijão, ferver junto com o feijão. Agora, que nem o Dr. Buxeron, por exemplo, ele já gosta de comer ele frio. Agora, se você quiser cortar aqui, você pode consumir. Bom, esse prato em ambas as formas é maravilhoso. Tanto consumido quente ou frio, é uma boa pedida para você. Mas ainda existem outras saborosas opções, que ele pode ser feito em churrasco ou fatiado e consumido com pão. O nosso, vamos para o tradicional, cozido no feijão. Aqui contei com a minha mamãe, que tanto estimo, a dona Cristina, que me fez questão de me auxiliar nesse preparo. Eu vou jogar esse tempero aqui agora. Agora é a hora mais esperada por todos. Hora de degustar. Quero mostrar a vocês aqui, está pronto o nosso feijão com pudiguinho, acompanhado com uma salada de chicória. Isso aí é uma verdura orgânica, produzido pelo meu pai lá no sítio dele, e com arrozinho branco. E sempre lembrando vocês, que sempre uma boa pimentinha faz bem. Vocês são meus convidados agora, venham se servir. Um dos maiores apreciadores dos meus pratos é o meu pai, Leonardo Zanatta. Vejamos o que ele diz dessa rara iguaria. É muito antiga, né? É dos tempos da nossa saudosa mama, da nossa nona, né? É uma comida italiana, uma iguaria italiana, né? E você cozinha no feijão. E quando você corta, ele fica meio espedaçado, né? Vamos dizer, na linguagem popular. Parece uma carne moída, mas é uma delícia. Isso aqui realmente é uma delícia. O que vem na sua mente quando o senhor come esse prato? Quando eu como esse prato, eu relembro os tempos antigos, o tempo da minha mama, da mama Joana, da avó, da minha nona, entendeu? Isso aqui é coisa antiga realmente, mas é muito gostoso, as pessoas deviam realmente reativar esse costume e curtir essa iguaria. Vejo que o senhor brilha, até os olhos me falarem. Ah, com certeza, isso aqui me traz uma lembrança, realmente eu mato saudade, realmente dos meus antepassados. Experimente e prove aquilo que eu estou dizendo para vocês. Apreciar esse tipo de prato em minha família vem de gerações. Meu filho já está sendo motivado a apreciar essas maravilhas. Com certeza, me substituirá no futuro. Assim espero. Agradeço desde já a vossa companhia e primeiramente a Deus. Espero que tenham gostado e já convida todos para o nosso próximo encontro que teremos o preparo do famosíssimo churiço. Até lá, povo de bem com a vida e que Deus abençoe vocês e as suas famílias.